Hum, quanto você ganha por mês? Será que dá pra pagar suas contas? Sim ou não? Bom, a Globo tá passando por um momento difícil, será? É crise? É reestruturação? Bom, nesse vídeo você vai conferir 20 super salários de atores, atrizes, super famosos, demitidos do Plim Plim. Quer saber tudo, tudo mesmo, tudo agora? Curte, comenta, compartilha. 20 famosos demitidos da Globo e super salários. Plato social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Já curtiu o vídeo? Vamos lá. 20 famosos da TV Globo que foram demitidos e seus super salários. Natália Dio estreou no Plim Plim em 2007, dando vida a Débora Rios em Malhação. Fez Paraíso, Escrito nas Estrelas, Cordel Encantado, muita coisa legal e muita gente quis saber. Como assim? Essa moça tão bonita fez vilã, fez mocinha, quanto ela ganha? Bom, ela ganhava entre 60 e 120 mil reais por mês. Natália foi demitida da Globo em 2020 e muita gente ficou triste. Ela, principalmente, já que se comportava super quietinha, era uma moça super família, a atriz certa para a TV Globo. Mesmo assim, foi demitida e muita gente reclamou. Hoje está se dedicando à família e ao teatro. Nossa lista segue e a gente chega a ninguém menos que Caio Castro. Ele que muita gente não sabe, mas chegou da Globo através de um concurso lá no Plim Plim. Logo, logo, fez novela e encantou o público. Começou em 2007, também em Malhação, fez Fantástico, Tititi, Fino Estampa. Foram muitas coisas legais. Deu até vida ao Dom Pedro I em Nos Tempos do Imperador. Antes de ser demitido, de 60 mil a 120 mil reais por mês. Se desligou do canal em 2021. Em 2022, foi contratado para fazer parte de todas as flores. Sucesso da Globo Play, mas agora trabalha por obra e também, de vez em quando, aparece em outros canais como o SBT. E aí, você já viu? O Caio Castro é um bonitão? Sim ou não? Kleber Toledo também foi da turma de 2007 em Malhação. Deu Vidal Mateus. Fez caras e porcas, morde a sopra, a vida da gente, lado a lado e muita coisa legal. E Eta Mundo Bom, conheceu o seu grande amor em 2016. Bom, no auge da carreira, chegava a ganhar um dos melhores salários da TV Globo dessa turma jovem. Seu salário variava entre 60 e 120 mil reais por mês. Pois é, mas em 2019, depois de verão 90, Kleber foi desligado da emissora e trabalharia por obra. Mas muita gente lembra da confusão entre ele, Camila Queiroz e muito mais. Até hoje, ele não voltou ao Plim Plim. Seus últimos trabalhos na TV foram Casamento às Cegas Brasil e Maldivas, na Netflix. Sua esposa, Camila Queiroz, teve mais sorte que ele. Estreou em 2015, fez Verdades Secretas dando vida a Angel. Não parou mais, fez Seja Brasil, Eta Mundo Bom, Rock Story, Verão 90, fez a Vanessa Dias e sacudiu o país. Pois é, mas muita gente lembra que Verdades Secretas 2 acabou, por enquanto, com sua carreira na TV Globo. Na época, ela chegava a ganhar 120 mil reais por mês quando estava no ar. Acabou sendo demitida. Quando muita gente pensava que a carreira dela na Globo, no Plim Plim, tinha acabado. Ela retornou e agora, em 2023, está fazendo amor perfeito, dando vida à maré. Muita gente acredita que ela está ganhando mais de 200 mil reais por mês. Pode ou não pode? Que salário! A gente chega agora a uma das super atrizes, principalmente dos anos 1990, no país. Ela, Gabriela Duarte, filha da Regina Duarte, estreou em Top Model na Globo em 1989. Fez Rainha da Sucata, Irmãos Coragem, Por Amor da Duvida Marinha Eduarda, em 1997, seu principal papel na emissora. Mas ela fez muita coisa e ganhava entre 80 e 120 mil reais por mês desde 2018, quando fez Orgulho e Paixão, não fazia mais novela. Cinco anos depois, recebendo salário, sem trabalhar, sem fazer nada, só curtindo a vida, ela acabou perdendo seu contrato fixo com a emissora. Ela, por enquanto, quer se dedicar à família, aos amigos, nada de TV. Aí tá podendo, né? Quem também tá podendo é Camila Pitanga. Ela que estreou na TV no Clube da Criança, lá na Manchete, em 1988. Claro, em 1993, chegou em Sexapio na Globo, fez Fera Ferida, Malhação, Pecado Capital, muita gente lembra da Ritinha. Fez muita coisa legal, Porto dos Milagres e por aí vai. Bom, ela chegou a ser uma das principais atrizes da Globo, mas continuou recebendo entre 80 e 120 mil reais por mês. Até que, depois de Aruanas, em 2019, ela acabou tendo o contrato fixo com a emissora interrompido. Hoje, ela trabalha por obra e muita gente estima que a Camila Pitanga deva receber na Globo cerca de 120 mil reais por mês quando tá gravando alguma coisa. Depois disso, nada. Isis Valverde estreou na Globo em Sim, a Moça, 2006. Fez Paraíso Tropical, Beleza Pura, Caminho das Índias, Ano Vida Camila, Titi Dias, Brasileiras, Avenida Brasil, Buggy Ovo e a Força do Querer com a Ritinha. Bom, ela era festejada e continua sendo, mas agora mais pra família, já que deu uma abandonada na TV depois que perdeu seu contrato fixo com a Globo em 2022. Ela recebia em cerca de 80 a 200 mil reais por mês quando tava no ar. Seu último trabalho pra Globo foi o Novelei, que era uma novelinha aqui pro YouTube do próprio canal, do Plim Plim. Depois disso, Isis Valverde parece que preferiu se dedicar à família. Também deu pra juntar uma boa grana pra pagar as contas. Sim ou não? O que é que você acha? Em 1993, Mulheres de Areia trazia Ingrid Guimarães dando vida a Jurema. Depois a atriz não parou mais. Foi Pura Moça, De Baixo, Zormais, Fantástico, Kubanacan, Mulheres Possíveis e muita coisa legal. Brilhou muito no cinema, levou mais de 20 milhões de espectadores. E na Globo, seu salário girava em torno de 200 mil reais por mês. Mas depois de, nos tempos do imperador, em 2022, ela perdeu seu contrato fixo com a emissora e, por enquanto, não voltou mais. Ingrid agora cuida das produções brasileiras lá na Amazon Prime Video. E muita gente tosse acredita que ela vai sim fazer muito sucesso ao lado do Lázaro Ramos. E você, o que é que acha? Um dos maiores galãs da história da TV Globo foi José Maier. Ele estreou em Sítio do Pica-Pau Amarelo Era o Burro Falante, a voz em 1977. Claro, fez muita coisa. Tieta, Partido Alto, A Gata Comeu, Hipertensão, Agosto, Pátria Minha, Indomada. Bom, quase uma história que é a mesma da Globo. Ele ganhava cerca de 80 mil quando não estava no ar a 200 mil reais. Seu último trabalho foi A Lei do Amor em 2016. Muita gente sabe que, depois disso, o ator se afastou das telinhas, telonas, teatro, tem cuidado da vida particular e o assunto até hoje é discutido. Será que o José Maier deveria voltar para a TV brasileira? Sim ou não? O que é que você acha? Me conta aí. Quem também tem uma história que se confunde com a TV Globo é Letícia Spiller. Estreou em 89. Era uma paquita do show da Xuxa. Depois se tornou atriz, fez Despedida de Solteiro, 4x4, A Babalu, A Camila de Icaricorua, Zaza, Mulher, Suave e Veneno, Maria Regina, muita gente lembra. E não parou mais. Mais de 30 novelas. No auge, ela ganhava entre 80 mil a 200 mil reais por mês. Depois de O Sétimo Guardião, em 2018, em 2020 foi demitida. Seu contrato acabou. A Loura avisou que a qualquer momento poderia voltar. Mas de 2018 a hoje, seu único trabalho na TV foi dando vida a Mantinha Pereira em Cidade Invisível, da Netflix, em 2023. A gente fica torcendo por ela, claro. Marieta Severo Bom. Tava lá no Plim Plim desde o início de tudo, hein? O Sheik de Agadir, novela de 1966. Vale lembrar que foram muitas décadas. Tchititi, Que Rei Sou Eu, Armação Ilimitada, Delegacia de Mulheres e muita coisa legal. Mas a gente não pode esquecer da Dona Nenê, a grande família de 2001 a 2014. A ex de Chico Buarque tinha um salário de 80 mil a 200 mil reais por mês. Depois de Um Lugar ao Sol, em 2021, ela acabou se desligando do canal em 2022. Hoje só deve voltar ao Plim Plim trabalhando por obra. Bom, não tá na Globo, mas continua sendo uma das maiores atrizes da história da TV brasileira. Concorda comigo? Chegamos a um dos maiores galãs de nossa história. Ele que deu vida ao Eduardo Edu em Laços de Família, sua estreia em 2000. Reinaldo Gianecchini fez muita coisa legal. As filhas da mãe, Esperança, mulheres apaixonadas, da cor do pecado, era o Paco Bom. Ele sempre viveu no auge e sempre foi um cara que batalhou geral, uma novela atrás da outra. Ganhava cerca de 80 mil a 200 mil reais por mês. Até que, depois que acabou A Dona do Pedaço, em 2019, dando vida ao Helges Mantovani, o ator acabou sendo desligado da emissora. Seu último trabalho foi em 2022, Bom Dia, Verônica, que fez muito sucesso na Netflix. Já Fernanda Gentil era uma aposta da TV Globo para ser uma nova Hebe Camargo, uma nova da Maria Braga. Ela começou no esporte, no E-Go, como repórter e depois se tornou apresentadora. Passou pelo Jornal da Globo, pelo Globo Esporte, pelo Esporte Espetacular. Até que, em 2019, a Globo levou ela para o entretenimento. Fez-se joga, é de casa, zig-zag, arena e mais você. Ganhava em torno de 80 mil a 200 mil reais por mês. Mas, em 2023, a Globo resolveu romper o contrato. Ela disse que pode ser que volte ao Plim Plim. Mas, hoje, está se dedicando ao YouTube. E aí, 200 mil reais por mês, desde 2009. Deu para a Fernandinha juntar alguma grana, alguma bufumfa? Sim ou não? Olha só, a gente chega a Vera Fischer. Ela que já foi Miss Brasil e uma das mulheres mais lindas da nossa história. Concorda comigo? Sim ou não? Desde os anos 1970, que ela se dedica às novelas brasileiras. Quando estreou em Espelho Mágico, 1977. Bom, fez Mandala, fez Racho Doce, Desejo, Agosto e muita coisa legal. Ganhava também em torno de 80 mil a 200 mil reais por mês. Depois de Espelhos da Vida, novela de 2018, ela não voltou mais ao Plim Plim. Vera até brinca. Quer me ver? Agora só não vale a pena ver de novo, já que ela diz que não recebe mais convites para fazer novelas na Globo. E você? Por que isso está acontecendo com a Vera Fischer? Percebeu que os salários vão só aumentando e você vai se surpreender. Grazi Massa Fera estreou na Globo em 2005, no Big Brother Brasil. Claro, não venceu o programa, mas ganhou uma carreira de atriz. Fez Páginas da Vida, Desejo Proibido, Negócio da China, Passione, Aquele Brejo, Flor do Caribe. Então, um grande sucesso. Bom sucesso, talvez, seu principal trabalho na emissora. Ganhava de 80 mil a 200 mil reais por mês. Em 2021, acabou sendo desligada, perdeu seu contrato fixo. Mas foi convidada para fazer uma participação em Travessia 2022-2023. Super salário, sim ou não? Essa merece voltar a Globo. O que é que você acha? Vamos que os salários vão aumentando. Depois de fazer muito sucesso no cinema, Lázaro Ramos foi convidado para o Plim Plim. Estreou em 2002, fazendo Pastores da Noite e não parou mais. Brincou em A Grande Família, Sexo Frágil. Fez Carandiru, Outras Histórias. Opa e Ó, dando vida ao Rock Bahia, Dó Ré Mi. O Foguinho, muita gente lembra de Cobras e Largatos. Ele ganhava cerca de 100 mil a 270 mil reais por mês, porque também trabalhava como criação, roteirista e muita coisa legal. Ele acabou deixando a Globo depois de uma participação em Subpressão em 2022. Hoje é um dos responsáveis pela criação do Brasil na Amazon Prime Video, ao lado da Ingrid Guimarães. Sucesso para eles. Em 2000, a TV Globo contratou Juliana Paz para dar vida a Ritinha em Laços de Família. Pois é, e ela ganhou o espaço do público com muito carinho. Deu vida a Carla em Ucrone. Fez os normais, celebridade, América, Pena Jaca, Duas Caras. Muita coisa boa. Meu pedacinho de chão. A dona do pedaço dando vida a Maria da Paz. Como protagonista, ela chegava a ganhar 300 mil reais por mês. Se não estivesse no ar, era 100 mil reais. Pois é, mas em 2022, a Globo encerrou o contrato fixo. Ela até foi convidada para viver Maria Marruá em Pantanal 2022. Fez e depois não retornou mais a ter contrato fixo com a casa. Mas, vira e mexe, ela está lá no plim-plim. Chegamos aos maiores salários da TV Globo. Ninguém menos que Regina Duarte. Que estreou na Globo em 1969, em véu de noiva. Foram mais de 50 anos trabalhando na Globo. E até hoje ninguém entende. Rainha da Sucata, Vale Tudo, O Astro, A Grande Família, A Lei do Amor. Foi muita coisa legal. Mesmo não fazendo novela desde 2017, ela ganhava 120 mil reais por mês. Quando estava no ar, 300 mil, 400 mil e muita coisa relacionada a merchandising. Ela pediu demissão da Globo após 50 anos para se dedicar ao governo Jair Bolsonaro. Muita gente ficou triste. É inegável que essa mulher é uma das maiores atrizes de nossa história. Concorda ou discorda? Vamos chegando ao top 2. Antônio Fagundes. Estreou na Globo em Saramandaya, 1976. Fez Dancing Days, Avenida Paulista, Champanhe, Vale Tudo, Rainha da Sucata, O Dono do Mundo, Renascer, A Viagem, A Próxima Vítima, O Rei do Gado, Por Amor. Foram muitas histórias como Pedro e Pino em Carga Pesada. Seu salário sempre girou em torno de 400 mil reais por mês. Depois que fez bom sucesso em 2019, ele teve seu contrato rompido com a empresa. A Globo até já tentou trazê-lo para várias outras novelas como Pantanal e Renascer. Mas parece que não dá certo o acordo entre as partes. A gente sente falta dele na TV? Sim, senhor. Fernanda Montenegro é o top 1. Como assim? Ela que já foi indicada ao Oscar, tinha mais de 40 anos dedicados à TV Globo quando teve seu contrato encerrado em 2022. Na verdade, ela pediu e sua família concordou. Ela já fez Guerra dos Sexos, A Dona do Pedaço, Outro Lado do Paraíso, Zaza. E seu salário girava em torno de 200 mil a 1 milhão de reais por obra que ela trabalhasse. Bom, em 2022, ela resolveu descansar e não fazer mais trabalhos longos. Hoje ela já está com 93 anos de idade, mas quer trabalhar. Desde que seja trabalhos curtos, séries, coisas rápidas para se dedicar à família e aos netos. E aí, gostou do vídeo? Gostou mesmo? Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Lembrando que isso foi um breve resumo sobre esses grandes artistas. Bloco social, um beijão para você. Tchau, tchau.